Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Hoje eu me amarrei no golpe dessa mulher Como eu poderia tirar ela do cavaré A mulata é gostosa, ela é convicente demais Ela vive seduzindo, recolhecendo a coragem Ela é envolvente, seduzente, atraente Mexe até capilamente, sou miga-chalteguente Volta rapariga, sem você tá complicado Tá difícil demais, sempre soltado Aquela tua sentada por paz Volta rapariga, seu delírio pico louco Você mexe com isso e quando você coloca de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Volta bebê Hoje eu me amarrei no golpe dessa mulher Como eu poderia tirar ela do cavaré A mulata é gostosa, ela é convicente demais Ela vive seduzindo, recolhece tanto faz Ela é envolvente, seduzente, atraente Mexe até capilamente, sou miga-chalteguente Volta rapariga, sem você tá complicado Tá difícil demais, sempre soltado daquela tua sentada por paz Volta rapariga, seu delírio pico louco Você mexe com isso e quando você tá complicado Volta rapariga, seu delírio pico louco Tá cantando essa música linda, maravilhosa Nesse povo lindo Obrigado